Olá, eu sou Felipe Simas, estou aqui para convidar vocês para assistir Paixão de Cristo, o Floriano no interior do Piauí, com a participação de 350 atores, vai ser lindo, espero todos vocês, um abraço. Paixão de Cristo 2018, a maior semana santa do Brasil, dias 30 e 31 de março, no Teatro Cidade Cenográfica em Floriano, 350 atores em cena.